Fala rapaziada, beleza? Seguinte, eu sei que foi cita procurando meu webcam Meu webcam tá aqui em cima, tropa E seguinte, mano, hoje eu entrei no servidor avançado do Free Fire Mano, eu tava lá, né, de boa E daí eu lembrei que lançaram a atualização do servidor avançado do Free Fire Então eu decidi, mano, eu vou levar pro pessoal Porque vai ser muito top e eles vão gostar bastante E aqui estou eu, pessoal, pra trazer essa atualização Mano, tamo com 400 diamantes, essa conta aqui É, seguinte, essa conta é de um amigo meu Entendeu? Que eu não consegui pegar o servidor avançado Então ele me emprestou e virou Lá vamos nós, tropinha Seguinte, no love aqui já mudou a paisagem Mano, eu achei zica demais Achei muito bonito Porque, velho, tá essa praia aí Tá como se fosse na praia Então, às vezes, uma mudança Mano, tá até se mexendo, rapaziada Se liga na água assim ali Eita, doidão Muito brabo Mano, eu gostei bastante De 0 a 10, eu acho que eu daria 10, entendeu? Comenta aí, de 0 a 10, quanto você daria pra esse lobby Deixa eu ver o que tem de novo na loja, tropa Eu acho que não vai ter nada de novo na loja, né? Talvez o novo personagem Ah, rapaziada, o pior que é verdade O novo personagem, mano A habilidade desse personagem Tem duas novas personagens Eita, mechiga Essa daqui é massa, em tropa Vamos ver as habilidades dele Deixa eu ver Clu A habilidade da Clu é Encontre inimigos que não estejam agachados ou deitados a 30 metros Dura 5 segundos Tempo de recarga, 50 segundos Companheiro de equipe dividem efeitos de habilidades E a partir do level 4 Seguinte, tropa O que que acontece? Você vai encontrar inimigos Tipo assim, ah, eu tô no campeonato Só que eu não quero bater de frente com ninguém A minha squad toda tá com essa personagem Beleza, tá com a personagem Fechou, tropa Aí, mano Tipo, eu tô a 30 metros com o cara Só que ele não me viu, nem eu vi ele Daí você usa a habilidade da personagem, tá ligado? Quando você for pegar safe Daí você vai saber onde o cara tá Caso o cara esteja agachado ou deitado Não vai saber É, não vai dar pra saber onde ele tá Mas, mano, é um personagem muito bom Eu achei legal Vai servir muito pra campeonato Tipo, mano, vai ajudar muito nos campeonatos Agora o Ofra, tropa Eu não sei porque não tá aparecendo ele Deixa eu ver aqui Nem tem como baixar, né, mano Alguma coisa assim Mas, mano, a habilidade dele é o seguinte A cada espectador novo O dano recebido por tiros na cabeça diminui 3% Até 25% Danos e braços e pernas dos inimigos aumentam em 3% Até 15% Eu não entendi muito isso Eu entendi meio que, tipo assim A cada pessoa que você mata Quando ele vai te expectar É, o... Se o povo te dá um capa Se o povo te dá um capa O dano do tiro da cabeça diminui, entendeu? Eu não entendi meio Mas eu entendi mais ou menos, entendeu? Foi mais ou menos assim, tropa Mas, mano, é bem legal Bem legal mesmo Tá aí o personagem já na tela Eu achei muito bonito Muito top Mas dá pra fazer várias combinações Até com a roupa do melhor jogador Que é uma roupa muito top E que eu gosto muito Mas, rapaziada Vamos lá pro jogo agora Pra ver o que tem de novo no jogo Ainda não Rapaziada Eu entrei numa partida ranqueada Eu tentei entrar em uma partida Que dava pra eu usar uma arma Que eu queria mostrar pra vocês Mas não tava dando, rapaziada Tava meio bugado E aqui no lobby da partida Mudou bastante coisa Tá como se fosse, tipo, apocalipse Destruição Meio que isso, rapaziada Mas, mano Eu achei muito legal esse lobby Eu achei muito pra caramba E, rapaziada Eu entrei numa partida Eu vou tentar achar o quê? Eu vou tentar achar Uma... A nova AWM, né? Que tem um pessoal Ah, não sei o quê A nova AWM Ela é melhor que a AWM Ela é como se fosse o SVD Só que ela dá mais dano Entendeu? E eu acho que ela é mais precisa Hein, rapaziada Mas, mano Vamos ver aqui Isso é uma ranqueada Eu acho que só tem boot Nessa partida Porque, realmente Servidor avançado Só tem boot mesmo Mesmo que seja na ranqueada Entendeu? Mas vamos aí, rapaziada Vamos achar ela Na bexiga, tropa Já tem um cara caindo aqui comigo Vai tomar o famoso Opa Opa, opa Amizade Ó Eu achei que você queria amizade Você é safado Rapaz Tem uns caras ali pra baixo Tropa Eu vou tentar achar a arminha E eu vou lá neles Eita Mano Eu acho que aqui Eu não vou achar, tropa Eu acho que aqui Eu não acho Ô, mano Aí Ô, rapaziada Como é a minha primeira vez No servidor avançado Não tá nada configurado Eu não consegui configurar Certinho Mano Eu passei muito tempo Pra configurar E nem passando muito tempo Rapaz Eu consegui configurar Tipo Do jeito que é No Free Fire normal Entendeu? Porque ele não vem com a configuração já Você tem que tá botando botão Tem que tá botando isso Tem que tá botando aquilo Então Ai Mano Tropinha Tem uma coisa nova também Que quando você atira Quando a mira vai ficando Ó Você atira Ah não É só no cara Parece que quando A mira vai Vai se abrindo Aí Tipo Aparece um negocinho Branco, mano Tá ligado? Eita Me xinga Mano Eu sou pra play Não, tropa Me amostra aqui Ai, velho Eu só queria achar A nova A nova alp Tropa Mas eu acho que Mano Eu sou muito ruim Nessa nova alp Eita, tropinha A gente pode ver outra coisa aqui Que o gráfico do caminhão Ele tá muito melhor Tá ligado? Antes era um caminhão quebrado Todo Tipo Não dava nem pra saber o que era Se era caminhão Se era carro Não Um carro é um caminhão Mas eu vou te dizer Rapaziada Não dava nem pra saber o que era Mas, mano Agora tá muito top Muito top mesmo Eu vou ficar com a minha Vou pegar a Scar mesmo, tropa Pra ver se eu só vou do mesmo jeito, né Eu vou ficar de 12 velha De boa E, mano Eu achei, tropa Esse personagem bonitinho E tem 3 pessoas me expectando Quer dizer que, tipo Se alguém me dá capa Eu não vou levar tanto dano Como eu levaria Eu acho que, tipo assim Eu acho que é legal pra campeonatos X, essas coisas Porque o que que acontece, rapaziada Quando você tá no Deixa eu ver aqui no Nesse bagulhinho Pra poder pegar a Alpe Quando você tá na parte da ranqueada Quando você derruba alguém Eles não ficam te telando Tipo Tão me telando aqui Porque é boot, entendeu São robôs automáticos Tudo mais Mas, mano Quando é na ranqueada Quando você cai com pro players O pessoal não vai ficar te telando O pessoal Entra, morreu, saiu Entendeu Então eu acho que pra ranqueada Não vai servir muito Mas, mano Se for Se for, tropa Pra X3 No campeonato Mano Vai ajudar demais Porque é muito legal Porque em X3 no campeonato Ninguém quita, entendeu Tipo assim A minoria quita Mas a maioria Fica tudo na partida Esperando acabar E tudo mais, entendeu Então, mano Vai dar uma ajuda muito grande Rapaziada Tem essa plantinha aqui Ô, louco, mano Parece que é de Halloween Eu não sei se nós já tá no Halloween Aqui, ó Eita, me xiga, mano O que é isso? Tropa Eu não sei o que é Será que é pra curar EP? Se for, mano Tá demorando demais O que será que é pra curar, velho? Eu acho que é pra curar alguma coisa Rapaziada Certeza, mano Tem como eu tá esperando Isso não Mano, é muita demora Eu acho Ah, é pra planta crescer Tropa Que top, mano Credo, rapaziada Que zinca, mano Ó o bravo É como se fosse um dropzinho Tá ligado Você, tipo Você clica Pra obtenha E a planta vai crescendo 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 Quando ele vira Quando ele fica bem grandão Daí ele dropa uma arma pra você Tipo, arma aleatória Dropa um loot aleatório Mano, é muito top Rapaziada Eu acho Que, mano A Garena acertou aí É uma coisa nova E que eu achei brabo Muito brabo mesmo Mano, vai ajudar, hein Tropa Vai se ficar zica, mano Credo, doidão Mas eu acho que Ah, mas só vem M4 Parece que só vem M4 e pistola Mas eu acho que Tipo assim, tropa Eu acho Que a Garena poderia muito bem Tirar o ônibus E deixar isso daí, entendeu Porque Imagina, tropa A cada 30 metros 30 metros não Mano, imagina A cada Eu tô aqui Eu ando até a casa ali Aí tem uma plantinha dessa Aqui Até a casa ali Uma plantinha dessa Eu acho, tropa Que eles deviam tirar o ônibus E deixar a plantinha, né Pelo menos Não sei se é um Se é um Tipo, se é um loot fixo Como veio a Liz Não sei se é um M4 e coisa Porque se for só M4 Que ele dropa Então pode deixar o ônibus Mas Se for loot aleatório Eu acho que, mano Tem que tirar o ônibus Senão vai ficar muito apelão De conseguir loot E o pessoal vai se matar Muito rápido É uma coisa boa Mas não é, né Rapaziada Pô, mas demora, mano Rapaziada Como eu pensei É loot fixo Só vem M4 e pistola Então, mano A Garena pode deixar Tá ligado Pode deixar o ônibus Porque, tipo assim Se fosse loot aleatório Como eu falei pra vocês Eu acharia melhor Ela tirar Lembrando que é A minha opinião, tá, gente Não é que eu tô falando A Garena tem que tirar Não É minha opinião Vocês comentem aí A opinião de vocês Sobretudo Aqui que a gente Tá vendo Nesse servidor avançado Beleza? Ó, tem um cara aqui Tropa Opa E aí Ah, Bia Que verdade, rapaziada Aquele bagulho Que aparece no meio Parece que é quando Ai, mano Ai Mano, tá bugando demais Vou correr atrás dele Mano do céu Nossa, tá bugando muito Mano do céu Ah, mano Pegou a minha kill, velho Sacanagem Ó, rapaziada Tá bugando muito Bugando muito mesmo Mano Tá bugando até demais Nem tem como mirar Porque eu não configurei Pra mirar nos caras Tá ligado Então eu tô tendo que Eu vou nem levar Enquanto isso Eu acho, rapaziada Que o Alok Seria bom, mano O Alok seria A Valdora, né, velho Deixa eu ver aqui É, mano Ah, o cara fugiu Ah, não Tá tentando beber Ele é doidão Não foge não Eita Tropinha, quem joga no celular Eu acho que pra jogar No servidor avançado É mais fácil, né, mano Mas quem joga Tipo Quem não Eita, tropinha Melhor demais Será que tava com a Alpzinha, mano? Não tava, velho Mano, eu tô tentando procurar A tropa Os caras que estejam com a... Ai Esse cara tá Esse cara tá Certeza 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 Esse cara tá E é certeza, viu É certeza, meu tropa Mano, vocês já viram o dano que eu levo, né Vocês já viram o dano que eu levo, né Capaz de eu morrer Mano, se eu não tivesse com esse personagem Tropa Eu acho que eu já estaria no... No posto Mano, é muito apelando, velho Essa arma Eu acho que se eu vir pra ranqueada, tropa Eu não vou usar tanto, tá ligado Provavelmente eu use É porque depende, né, mano Eu não achei, tipo Ela dá bastante dano Ai Ai, mano Ih, tropa Ai, mano Ah, eu me esqueci, velho Mas, rapaz, ela Como vocês viram Ela tava com a... Com aquela coisa Só que ela trocou pela SVD no drop Rapaz, já foi esse o vídeo Não deu pra eu jogar tão bem Porque como eu falei pra vocês Eu não sei configurar, tropa Eu não sei configurar Então, mano Me desculpa aí Se eu não consegui testar a arma pra vocês Eu não consegui configurar Mas, rapaz, já foi muito top Ela tá até com o novo pet ali O falcãozão E, mano Ó, deixa o seu like Se você gostou desse vídeo Compartilha pra geral Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui